O que é que a gente fez hoje? Não que os outros também não sejam Enfim, estamos aqui, deckzão de dragão negro Estava ali testando o nosso combão Está aí, chat, para vocês Deck God, na real É porque depois ele se bane Ou ele só protege Eu não sei, estou vendo ainda Se eu manter um guerreiro, se eu tivesse mais fusões Duas ou três, igual a gente fez na invasão de conta Colocaria esse cara e mais umzinho Que seria o guerreiro lá do escudo Meu amigo, para achar ele agora, mano Aqui, guerreirão do escudo Ele bane do cemitério, mas porque é um bom turno No turno um, mano, você fez ali sua fusãozinha e tal Deixou seu monstro ali, mas para ele equipar Ter aquela proteção de efeito dele Tem que dar uma atacada, no turno um você não tem isso Mas se você fizer a fusão com esse cara É ele que vai estar no cemitério ali, como uma defesa Por batalha, daí se o cara não Matar você ali por batalha Vai voltar de novo, aí você pode dar uns ataques nele É porque eu estou com uma fusão só, mano Então, é isso, é isso Acabo botando esse cara, para quando eu atacar Eu desenvoco ele, ou ele mesmo no campo sozinho Tem aquele banimento cheiroso dele ainda, né, mano Efeito lá, godzão Tem espada amazonas, muitos preferem Enfim, minha solução de dragão negro Que eu estava testando aqui E deu bom para eu testar o combo do filhotito Filhotito destruído por batalha No final do oponente lá, mano Eu chamo esse cara aqui Daí passou para mim de volta Chamo ele por normal e ativo o efeito dele Aí eu posso botar um agressivo Para aumentar mais ainda, né, mano O grau ali do efeito dele Que vai destruir todos os monstros do oponente Que tenha... É, face para cima, não precisa estar em ataque Que tenha defesa menor que o ataque Aí eu com agressivo Você ainda pode melhorar isso mais ainda E é godzão De resto, o dragãozão negro ali E isso aqui é só porque eu tenho Um controlador de inimigos Então eu já boto aqui uns síncronos Aqui para suprir uns tamanhos aqui, né, mano Mas tá lá, tá lá só para fazer volume É o dragão, é o dragão, boladão E antes dele, o dragão branco Que estava sendo muito godzão Eu fiz uma mudança final nele ali Nosso dragão branco boladão de sempre No finalzinho eu ainda botei aqui Um caçador escondido Para mandar coisa para o cemitério Que geralmente você quer mandar o quê? A pedrinha, mano Ou então os dragões gigantes ali Para você revivê-los, revivê-los E a pedrinha, mano Essa pedrinha é ela que faz o bagulho louco, né, mano Agora E aí, para mandar a pedrinha para o cemitério Tem esse cara Mas eu estava ali na minha cabeça Eu ia jogar esse cara aqui Da mão para o cemitério com o enganador E ativando aí Isso não acontece, isso não acontece Então eu estou pensando ainda, mano Se eu tiro esse aqui Eu tirei um outro dragão branco Eu estava testando ainda Se com um só aqui no nosso rola Que o ideal é você ter muitos monstros normais Para ativar a cosmo Mas só tem um dela ali, mano Então tá top A gente às vezes ainda força um monstro normal Com habilidade Tributo Mascarado Por isso que eu gostei muito daquele deck Normal ou especial depois Olha lá, normal ou especial Nenhum bicho só desgrados Mas você pode chamar antes Então o que aconteceu Às vezes eu mandei o cara ali O dragão para o cemitério Usei esse cara Mandei o dragão para o cemitério Depois ainda reviviu O cara ainda deu uma treta ali Do cerebral desse nesse cara Porque o dragão ia morrer Mesmo assim ainda ativei a skill Chamei mais um terceiro bicho ainda no turno Que aí fechou 4 mil Com um ataque desse aqui Com um ataque do track E deu top demais Mano, dragãozão Prefiro o dragão branco Mas o dragão negro Tem lá o seu charme também, né, mano Estruturalzinho ali Que você compra e já se diverte Enfim, são os decks Que hoje em dia eu estou indo Para a ranqueada, né Para matar essa curiosidade Mas é isso Diversão Dragão branco Dragão negro Padrãozão, né, mano Bolado Vou tentar deixar as listas ali O que? Lá no Discord Lá no nosso channel também E o macão Que a gente usaria Nosso COG nuclear Mano Caro que só é desgraça Famoso dragão de gelo Todos clamam por uma camisa dele, né, mano Uma camiseta ali Estampada ali Famoso dragão Dragão da Miss Miss Type, né Miss Type é quando você escreve errado Aí o dragão da Miss Type Caro demais Mas o principal mesmo Que eu queria Era mais desse aqui Talvez esse deck Ia ficar mais monstro Ele acaba sendo Um canhão de vidro Porque ele é muito top Poderosão Mas o cara pode banir Sua Umi ali no campo Ou sua trap também, né Fica ali bem sensível Mas creio que Tendo ali mais Do outro ali Ia dar bom E a baleia Tem a baleia Mas tem outros bichos bons ali Também do negocinho É mais o efeito, mano Ele não seria tão dependente Da trap da baleia Da Umi Aquele combo dela Se eu tivesse mais desse cara aqui Ia dar pra fechar Legal Derrubando o cara Pros outros efeitos também E talvez o que? É isso mesmo, mano Ainda tem muita carta aqui ainda É o que a gente tava usando É o que a gente tava usando Mudaria a coisa aqui hoje? Não sei Só jogando pra ver Só jogando pra ver, mano Isso aí, chat Meus decks que dá diversão Mesmo assim Eu vou confiar nesse aqui, rapaziada Chamei Não pediu Bota essa Dá umas batidas aqui Ele espera a battle trap Não vai querer usar Porque, né Esse dano pode passar Aí é com ele Aí é com ele Esse combo aqui é bacana também, mano Protetor já chega chamando, né Chamou Pedrinha Defesa Tá lá Esse daqui É isso mesmo? É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo, velho? É isso aqui mesmo, velho? Esse daqui Não é pedrinha, não Aí destrói Guard Mais um ataque aqui Porque eu sou desses Sou desses, sim, mano Vai lá Pim Pim Nem precisei do sincro Que tava ali, mano Só nessa Só nessa Vamos Vamos mais Vamos mais, mano E amarrie nesse sincro 9, mano Genérico Coisa deliciosa, né, mano Ainda mais com aquele combo ali Porque a pedrinha Eu não mexo com ela no cemitério, não Mas, né Os outros ali Vai ir de boa De boa, mano Meu Deus do céu, mano Vou ousar, vou ousar, mano Não tem o duelo aqui Meio que a gente não tem O duelo não existe Tá 100% perdido Aí eu boto isso aqui Só de zoa mesmo Pra ver o que vai acontecer, mano Porque, assim Eu aposto que na próxima Eu vou pegar Cérebro Cosmo E não vou ter ninguém Pra, né, tributar ali Mas tá tranquilo Banimento Que é o bagulho doido, mano Ih, rapaz Bricaste também, mano Aí tá me ajudando Tá, ele tem menos ataque Esse aqui já não tem Pode Então eu vou botar isso aqui, mano Vamos encher tudo logo Vamos encher tudo logo Ih, que isso, caiba Que isso, caiba Virado pra cima ou qualquer monstro? Um monstro qualquer Aquele lá Isso Por isso que eu não revelei, rapaz Porque aí ele não sabe qual é Opa Que isso O que eu ia fazer ali, mano? Ture, ture Tá Como é no meu turno, né, rapaziada Tem que ser ele, né, mano Ataque mesmo Ataque mesmo, mano Eu tenho esquema de reviver Mas, né Eu já tenho a magia aqui Meio que tamo seguro Bora lá, né, mano Bora lá, mano Tá cheio ali Eu quero tirar proveito Desse turno Normal Ó, TK ali na hora Allah 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 Allah, Allah Daí É, eu não posso chamar Pro especial ali na hora Ah, tá bom, tá bom Tá, vamos de balanço Vamos de balanço Vamos de balanço Dessa vez eu já tenho um plano Aqui já, mano Será que ele sabe ler O efeito da carta? Waiting for love Será que ele sabe ler O efeito da carta, mano? Ih, não era ninguém Desgraçado, mano Agora era pra ele matar Meu bicho, velho Que lazarento, mano Caramba Que escroto Que escroto, velho Achei que ele só ia matar Tá bom Os outros não iam passar Pela defesa do bicho, né, mano Terminar o turno? Você tá achando que é assim, velho? Eu acho que é assim, sim Na verdade não, né, mano Que que é isso aí? Suave Suave, suave Como eu falei, né, mano Já era, velho Já era, velho E eu, hein Ainda quer ficar forçando Deu ruim, hein Tipo, ah, saiu um deck god De lá de dentro Que domina todos os outros Não, então, né Tem nada obrigatório De pegar, não, mano Opa, buclã Oferecendo aí os esquemas, mano Tava jogando com os amigos Boa, mano Sexta-feira da galera Aí sim, velho Mano, olha que eu já vou, hein, velho Eu vou, velho Vamos nos bichos pequenos, então, mano Vamos lá Que isso, velho Vai arrumar mais uma psicocinese E desgraça Passou Durou Olha ele Que estranho, hein Jogadas estranhas Esse aqui chama do cemitério, né Quando é destruído Que eu posso ativar e chamar Alguém por normal ali Nada a ver Vamos ver Vai deixar Valeu, zoico em alguém Burguês e apelido, né Ô bandidão Vai banir, vai banir Então, ban então Que eu quero ver, mano Lá vem daqui a pouco Aqueles malditos síncronos, né, mano Coisa chata, rapaz Boa noite E aí, hacker assassino Saudade do hacker assassino, mano Tranquilo Deixa aqui pra ele matar Meu Deus do céu Você tem na sua mão aí O combo god? É pra ele poder usar o bagulinho, né Sorte que eu não tenho, né, mano Eu não tenho, né, mano Olha lá Olhos vermelhos no cemitério Nossa, ele tinha Tá bom A que ele não tinha Pegou com a mulherzinha lá, né Tranquilo, tranquilo Mas porque depois ele ia descer mesmo O bicho regulador lá Ia fazer até pior, né Olha ele aí Nossa, o HTS Se ele batalhar Você pode banir Tranquilo Vai ter que ser esse De boa Se batalhar Ele bane os dois Caramba, que coragem, hein, velho Entendi Entendi, entendi Cadê ela agora, mano Pra nos salvar Só quero saber cadê ela Cadê ela pra nos salvar Meu amigo Tá bom, né Tá bom, né Tá bom, né, mano Tá bom, né, mano Panda Mas foi malhar Aquele gadão Deck de samurai Pós-nerf Acho que já tá lá já Acho que tá, pô E agora? E agora, palhaços? E agora? E aí? Ah... Moleque doido Moleque doido Calma aí Ele tem que ter Menos defesa Isso aí, mano Moleque doido Pô, em ataque? Eu tô doido, né, mano Tô doido Puxar em ataque aqui, mano Ah, combo do dragãozinho, rapá Combo do dragãozinho, rapá Dragãozinho, moleque É esse aí que eu combo, né, mano Pra buscar o caveirão mesmo E agora? O que acontece? Boa, rapá Dá até um paleu ainda ali Desgraçado Tá calculando Põe ataque, João Tá maluco? Tá A gente não vai cair no bait De botar todo mundo em ataque ali E se afobar, né, mano Vem tranquilo Vem tranquilo Vai ver lá Show, mano Virou o olho E o jogo virou Virou nada, mano Ah lá, ó Ah lá, ó Ah lá, ó Ah lá, ó O que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui, velho? Fala pra mim Fala O que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui, mano? Fala pra mim Fala pra mim Que que é isso aqui Que que é isso aqui É vitória o nome disso aqui, rapá Burguesão cheio de coisa Erra ali Não, não Vem com essa, não Não veio tranquilo Ninguém mandou Vem afobado Eu me afobei lá no começo Atacando a bruxinha dele Eu não sabia, né, mano É o motor do deck dele Mesmo assim eu ataquei Mas é porque eu me garanto, mano Me garanto com meus olhos vermelhos aqui, ó Que não botei com lírio Aí por isso que eu tô com esse deck, mano A partir do momento que eu usar isso aqui Eu tenho que tirar esse deck Agora temos o mamão Fortalece aí, amigão Deixa aquele like bolado pra gente Se inscreve também Caso você não seja inscrito E faz tudo mais aí que você tem direito Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein E é o que dizem, né, mano Mamão, lava a outra Mesmo assim vale a pena Bora 3.000 de taque Eu vou adiantar meu lado, velho Pra cima do Yugi A gente quer usar a Guerreiro que bane Mas aí, ó Isso aí que é a parada Meu amigo Nem ele Nossa Nossa Mas caiu, né, mano De cabeça No bait Minha única fusão se foi Meu garoto Tá bom Entendi Entendi Entendi, então Tô entendendo Que desgraça, né, velho Controlin Simples, simples Simples, simples Adivinha quem tava no cemitério, meu amigo Ele mesmo Acho que não, mano Acho que não, mano Acho que não Deixa quieto lá Deixa quieto lá Será que ele tem? A destruição nas mãos Será, mano? Que som é esse? Ai, sabe o nome dele É a gaita 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 Seu desgraçado É a gaita Se você não ouviu A gaita da negação Toma na cabeça É o som da gaita Equipo de volta ainda Mas é a gaita Grande, grande, mano Castelo Radimund Sempre ensinando os caminhos, né, velho Que som é esse? É o som do lava-gulho Ele vem queimando a sua vida Afinação 10 de 10 A garganta chega e arranha, né, mano Meu Deus do céu E aí E aí E aí